Graças a Deus, estamos aqui para a quinta oração da meia-noite, diretamente do monte, e temos determinado que nessas sete subidas, nestas sete orações, a perfeição do nosso Deus, ela vem alcançar os seus caminhos, como a palavra nos ensina, que a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, Deus não erra, Deus não falha, Ele abre portas, Ele abre caminhos, Ele traz à existência o que não existe, e a oração, ela nos une a Deus, é o elo que nos une a Deus, a oração é a expressão da fé, é a fala com Deus, e a palavra diz, o dever é orar sempre e nunca esmurecermos, quando nós oramos, estamos manifestando a fé, estamos nos colocando sobre a dependência de Deus, estamos invocando a unção, o poder, a resposta, e isso agrada a Deus, a oração, ela move a mão de Deus, a oração, ela quebra todo julgo maligno, a oração, ela traz respostas, e é por isso que nós viemos aqui ao monte, e estaremos completando daqui a dois dias as sete orações, o número sete, que representa a perfeição do nosso Deus, Deus, e nós vamos pedir que Ele traga o perfeito livramento na tua vida, que Ele venha abrir a perfeita porta nos seus caminhos, que Ele traga a libertação total e completa, a libertação de uma forma perfeita, que Deus, Ele venha te surpreender, que Ele venha trazer como resposta nas suas mãos, mais do que você está pedindo, mais do que você está esperando, e nós cremos nisso, e é por isso que agora nós vamos invocar o poder desse Deus, diretamente deste monte, para a sua vida, e não importa o local que você estiver, a unção de Deus, que flui deste monte, vai alcançar a sua vida e os seus caminhos, essa oração, ela também não tem prazo de validade, a hora que você estiver orando, a unção vai se renovar na sua vida, e eu quero pedir mais uma vez, que você escreva aqui nos comentários do vídeo, ou pelo WhatsApp, sete vezes o seu nome, ou sete vezes o nome da pessoa pela qual você está buscando, e como tivemos uma direção do nosso Deus, escreva sete vezes o nome da sua empresa, que já existe, ou daquele que você está projetando abrir, escreva sete vezes o nome, e temos também pedido, que aqueles que creem e quiserem, venham apresentar uma oferta profética, representando a perfeição de Deus, uma oferta de sete, você vai fazer por você, ou pela sua empresa, ou pelo seu projeto, pelo seu familiar, por cada pessoa que você apresentar, você vai fazer essa oferta, e você vai pedir Senhor, que a tua perfeição, esteja nos meus caminhos, e essa oferta, ela vai trazer a unção, ela vai mover, não pelo valor, mas pela tua obediência, pela tua fidelidade, por você honrar a Deus, ele vai se manifestar, e se você se sentir tocado, aqui na descrição do vídeo, nós vamos ter a chave Pix, e é só você copiar e colar, e também no link do WhatsApp, que você recebeu esta oração, logo abaixo, nós vamos enviar a chave Pix, que é copia e cola, caso você se sinta tocado, ninguém absolutamente é obrigado a fazer, não se sinta obrigado, Deus ama quem dá com alegria, se a tua fé te move, faça, se porventura a tua fé, não te moveu a isso, não precisa e não faça, mas ore conosco, receba esta unção, e Deus vai abençoar a sua vida, e também quero pedir, que você que ainda não está inscrito aqui no canal, embaixo aqui do lado direito do vídeo, você vê em vermelho, inscrever-se, é só você clicar, vai aparecer o sininho, você clica no sininho, vão abrir três abas, a primeira está escrito todas, aí você clica, todas as vezes que nós entrarmos aqui, o YouTube gratuitamente envia uma notificação, e você vem orar conosco, e vai ser uma grande bênção, como você percebe, nós não falamos de religião, e nem de placas de igreja, mas falamos do poder de Deus, e invocamos o nome de Jesus, e esse canal é para trazer a cobertura espiritual sobre a tua vida, para que Deus lhe dirija, lhe guarde, lhe proteja, lhe fortaleça, e que você seja conduzido na bênção de Deus, eu gostaria muito que você fizesse parte dessa grande família de oração, que todo dia cresce, tanto aqui no YouTube, como também nas listas de WhatsApp, tá bom? Que Deus te abençoe, esse é o canal da oração, conte comigo, conte com as minhas orações, a tua vitória é a minha vitória, e nesse momento vamos orar, e se você puder, abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7, que é o propósito da nossa oração, Senhor meu Deus e meu Pai, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, do alto deste monte, meu Pai, eu apresento ao Senhor a vida desta mulher, deste homem, meu Pai, eu apresento cada nome, cada pedido de oração, cada fotografia que nos foi enviada, meu Pai, Senhor, toca o teu poder neste momento, meu Pai, e quebra, Senhor, todos os grilhões do inferno, quebra, meu Pai, todo levante maligno, todo o mal, meu Deus, que tem se contraposto aos sonhos desta mulher, deste homem, o Espírito que levanta a perseguição no trabalho, a calúnia, a difamação, meu Pai, Senhor, quebra todas as amarras, tudo aquilo que tem trazido perdas, prejuízos, brigas, meu Pai, separação, desarmonia dentro deste lar, meu Deus, o mal que tem alimentado os vícios, meu Pai, o Espírito maligno que tem colocado mágoa, ódio, desentendimento, que virou a cabeça da pessoa amada, virou a cabeça do marido, da esposa, trazendo uma ilusão, uma paixão, meu Pai, doentia, desenfreada, para destruir esta família, meu Deus, quebra deste relacionamento, todo engano, meu Pai, toda briga, agressividade, toda estupidez, ignorância, meu Deus, aquela pessoa que não suporta ouvir a voz da outra, ela sente raiva, ódio, meu Deus, aquele marido que não consegue ter paz, quando ele pisa dentro do lar, ele quer ir embora, meu Pai, ele quer voltar para os vícios, Senhor, quebra essa força maligna, esse trabalho feito para virar a cabeça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que caiu enferma, desanimada, depressiva, meu Pai, com dores pelo corpo, desenganada pela medicina, meu Deus, quebra todo o mal, quebra toda a força maligna, quebra, meu Pai, toda a força contrária, no nome do Senhor Jesus, que o desemprego, a dívida, o espírito de falência, de prejuízos, de perdas, meu Pai, seja amarrado, Senhor, visita agora os caminhos, Senhor, aqui do alto deste monte, hoje, eu peço, meu Pai, visita os caminhos profissionais, visita a lavoura, meu Pai, visita, Senhor, o rebanho, visita esta fazenda, o sítio, a chácara, meu Pai, a empresa, a loja, o comércio, meu Pai, toca neste momento, e em nome do Senhor Jesus, que todas as amarras, todos os grilhões do inferno, em nome de Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos, meu Deus, do alto deste monte, mais uma vez, eu estendo a minha mão, e eu profetizo, receba, em nome de Jesus, saúde, seja curado agora, seja livre de toda depressão, angústia, meu Pai, restaura este casamento, esse relacionamento, essa família, meu Pai, Senhor, abra todas as portas, e o que essa pessoa pede comigo, nesta oração, ela receba, em nome de Jesus, eu profetizo, do alto deste monte, saúde, prosperidade, bênção na tua família, bênção sentimental e conjugal, Deus proverá, em todos os seus caminhos, diga graças a Deus, amém. Olha, que Deus te abençoe, te guarde, e eu quero pedir, que por favor, você compartilhe, essa oração, com as pessoas, que você ama, com as pessoas, que você deseja ver o bem, na vida delas, de você enviar, esta oração, e essa pessoa receber, esta unção, que está nesse lugar, que tocou a sua vida, vai tocar a vida dela, e ela será, abençoada, e você, receberá uma bênção, especial, por propagar, por levar o nome de Jesus, através do envio, do compartilhamento, dessa mensagem, e eu quero pedir, que por favor, com pelo menos, sete pessoas, você faça isso, e antes de sair do vídeo, deixe o seu like, o gostei, porque quando você, clica no like, o YouTube entende, que o conteúdo, desse vídeo, essa oração, é respeitoso, é relevante, faz bem, e é uma maneira, de nós evangelizarmos, porque quanto mais like, esse vídeo tiver, mais essa oração, vai ser indicada, e vai chegar, para muitas outras pessoas, e como eu disse, Deus irá lhe abençoar por isso, tá bom? Eu vou encerrar aqui, a transmissão, mas vamos seguir aqui, ainda fazendo mais, orações, por toda a tua vida, e lembre-se, a tua vitória, é a minha vitória, conte comigo, conte com as minhas orações, Deus te abençoe, e até a próxima.